É canto. Fazer isto é de glória de mim. E sob o cheiro da fé, Todas as vezes que comemos este pão, E bebemos este galo em si. Alucinamos, Senhor, a nossa morte, Enquanto esperamos nossa vida. Estrembrando muito a glória da morte e a ressurreição do nosso Filho, Nós nos oferecemos ao Pai, O Pão da Vida, o Cáreo e a Salvação. E nos agradecemos que nos tornaste dignos de estar em Vossa presença.